O desenho Mostra que a miniatura Abre o capu Quando eu era criança As miniaturas da Munchbox Vinha numa caixinha Muito parecida com essa aqui Chassi de plástico Pneus de borracha Pneus de borracha Pneus de borracha Fizeram essa abertura do piso Para mostrar O acelerador Pedal de freio Pedal de embreagem Eles poderiam ter deixado Também aberto Aqui ó Ficaria mais legal Pneus de borracha Pneus de borracha Pneus de borracha